Olha que todo dia eu vejo ela me esperando Na porteira quando eu volto pra casa Eu conto as horas pra ganhar um beijo Da vaqueira que me derrubou da cela Essa é a vida que o vaqueiro gosta Correr na vaqueira e namorar na roça Acordar vencido pra ganhar um beijo Tomar um café de pôr molhar a rota Dança o forró bebendo cachaça Se balança na rede com a vaqueira gata Fazer amor até de madrugada Feito vagalume no meio do nada O vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta De dançar forró e namorar na roça O vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta De levantar poeira na sola da bota O vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta De dançar forró e namorar na roça O vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta De levantar poeira na sola da bota Olha que todo dia eu vejo ela me esperando Na porteira quando eu volto pra casa Eu conto as horas pra ganhar o beijo Da vaqueira que me derrubou da cela Essa é a vida que o vaqueiro gosta Correr na vaqueira e namorar na roça Acordar vestido pra ganhar um beijo Tomar um café de pôr molhar a rota Dança o forró bebendo cachaça Se balança na rede com a vaqueira gata Fazer amor até de madrugada Feito vagalume no meio do nada O vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta De dançar forró e namorar na roça O vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta De levantar poeira na sola da bota O vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta De dançar forró e namorar na roça O vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta De levantar poeira na sola da bota Segura o meu forró É Vigo Bota, o baixinho forroceiro do Brasil Vai derrubar meu raqueiro, vai derrubar meu raqueiro O raqueiro é bom de laço Seguro o sucesso! Olha, chegou de Dodd-Ram, paredão encantado Convida as meninas que vai ter festa de gado Cinquenta mil no bolso, whisky e xandom Pra entrar na disputa, eu trouxe um cavalo bom Por onde ele passa, alguém fica apaixonado Pode mandar alô pro vaqueiro milionário Bora virotar, bora virotar O vaqueiro milionário tem dinheiro pra gastar Bora virotar, bora virotar Essa conta tá fechada, deixa que ele vai pagar Bora virotar, bora virotar O vaqueiro milionário tem dinheiro pra gastar Bora virotar, bora virotar Essa conta tá fechada, deixa que ele vai pagar Ô vaqueiro vai virotar Onde chega, onde pode é pra descer É Vigo Norte Olha, chegou de Todd Rahn, parei tão encantado Convida as meninas que vai ter festa de gado Cinquenta mil no bolso, o uísque e xandó Já entra na disputa, eu trouxe um cavalo bom Por onde ele passa, alguém fica apaixonado Pode mandar a louco, o vaqueiro milionário Bora virotar, bora virotar O vaqueiro milionário tem dinheiro pra gastar Bora virotar, bora virotar Essa conta tá fechada, deixa que ele vai pagar Bora virotar, bora virotar O vaqueiro milionário tem dinheiro pra gastar Bora virotar, bora virotar Essa conta tá fechada, deixa que ele vai pagar É sucesso! Alô, meu Marcelo Lisboa, compositor, meu irmão O homem é estourado Tome forró no meio do mundo O baqueiro, velho milionário Olha o sucesso apaixonado chegando Alô, Vinícius, compositor Estávamos em uma fase tão ruim Do nosso relacionamento Eu nunca imaginei acabar assim Causando tanto sofrimento Agora você chora, já tô indo embora Tá levando na camela a parte da nossa história Que até agora estou sem entender Me diz por que ficou com o outro na minha frente O nosso ano estava tão carente Agora eu sofro tanto por você Me diz por que ficou com o outro na minha frente Acabou quebrando o entanto da gente Daqui pra frente não tem mais Eu e você Oi! Você ficou morta na pegada do forró! Oi! Pra você se apaixonar! Estávamos em uma fase tão ruim Do nosso relacionamento Eu nunca imaginei acabar assim Causando tanto sofrimento Agora você chora, já tô indo embora Agora você chora, já tô indo embora Levando na camela a parte da nossa história Que até agora, já tô indo embora Que até agora estou sem entender Me diz por que ficou com o outro na minha frente O nosso ano estava tão carente Agora eu sofro tanto por você Me diz por que ficou com o outro na minha frente Me diz por que ficou com o outro na minha frente E acabou quebrando o entanto da gente Daqui pra frente não tem mais Eu e você Vamos, Zicão! Os corações apaixonados do meu Brasil É Vigo Nota! O baixinho vai com o Rosero! Meu parceiro Daniel Vidal Gravações É o depítimo! A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos o ponto final Mas no final é sempre igual Você me vai voltar atrás Enche de pé com o hino, pouco Com um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o nosso último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o nosso último pedido Vamos, Zicão! Vamos, Zicão! Alô, galera de Aveiro do Pará Meus conterrâneos Atila C10 Que disse ele na cima Vamos, Zicão! Vamos, Zicão! A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos o ponto final Mas no final é sempre igual Você me vai voltar atrás Enche de perfume no corpo Com um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o nosso último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o nosso último pedido Alô, Tiago Bradão Fernando Bradão Sabor Carioca Melhor feijoada do Natal Meu parceiro Fabiano Pessoa Marlon C10 gravando ao vivo Multitec Segurança eletrônica Meu parceiro Ailton Vitória Salgados Tá comigo Alô, meu parceiro Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Se olhar seu histório e não sente saudade Zero curtida Zero vontade Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar seu story, não sente saudade Zero curtida, zero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir E coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Você pica o morta Meu parceiro Mané Lugaz Alô, Merco Tupá 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 Olha o sucesso, apaixonado Uhul Fala meu parceiro, a Geopege Tamo junto No começo, foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só quem terminou foi eu, quem foi largado da mistéria Eu comecei a minha vida, ela começa a ver E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto, eu tava pra dar minha unha de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me mandou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Olha o sucesso! Alô, garoto, Rafa, show! Alô, Francisca Rita Lee! Francisca Rita, Rita Lee! Alô, Miel C10! Miel C10! E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto, eu tava, eu andava, eu corria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me mandou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, ah, ah Eu implorei pra voltar Ela me mandou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora Tô preso na sua vida e na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, ah, ah Vai ter que me aceitar de volta Ah, ah, ah Pra cima! É Vigo Bota! Oh, pegada gostosa Do oferecimento de Multitec, Serviços e Segurança Eletrônica É a Jane, é o Marlon C3 Vai! Alô galera de Abeiro do Pará Vamos falar de novo, Ficão, vem Pra galera dos forrozeiros natos Vou ser sincero com você Eu acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu Que esfriou demais O seu toque não traz Não adianta fogramento na cobreira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E não se importa mais E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E não se importa mais E não se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Vou ser sincero com você Eu acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu Que esfriou demais O seu toque não traz Não adianta fogramento na cobreira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Você virou labirinto No oferecimento de gol do Lorim Alô Zé Luiz do Paredão Paredão dos manos de Lagoinha Que xeré J.J.G.S.O. Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Alô Zé Luiz do Paredão Eu prometo te fazer feliz Se tem outro em mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te fazer feliz Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando ver Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é o fim Com ou sem mim Olha o sucesso Pra focar nos paredores do meu Brasil Cadê meus forrozeiros natos? Cadê? Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando ver Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é o fim Com ou sem mim Eita, formação Alô galera de Solanha na minha Paraíba Você é Vigo Mota na pecaga do forró Marlon C desgavando ao vivo Esse é meu parceiro Renato Galera do forró em casa Galera de Poço Broca Aquele abraço Esse é pra tomar cachaça Renato Vai De amor Que procuro remédio na vida Loucura Com a dor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com o amor que a gente cura Vim curar a cor desse mal de amor A boate azul Enquanto a noite vai se agonizando No caralho da aurora E os integrantes da vida loucura Foram dormir E a tarde da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Cê não sei o rumo Para onde vou Muito ragamete Me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A boa noite da boate azul Boa cachaça Cê é figo morta E tome short Noite de amor Procurei remédio na vida noturna Com a dor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com o amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor A boate azul Enquanto a dor Vão se agonizando No clarão da aurora E os integrantes da vida noturna Foram dormir E a trama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Seu desejo rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A boa noite da boate azul Saí de que jeito Seu desejo rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A boa noite da boate azul Vai beber do céu, vai Eita, Marlon Vai bebendo, vai bebendo Oferecimento de Multitec Serviços de Segurança Eletrônica O nome dele é Marlon C.T. Uh! E de Alexandre A Estourada Vem, vamos bebendo Vem, vamos bebendo Serviço de Bota Você me pede na carta que eu desapareça Que nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem e é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudades É lenda carta Sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor Me mata o ciúme O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas toda noite me sonho, te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus de quem rouba e nem tira Melhor sonhar a verdade que amar a mentira Ainda ontem chorei de saudade É lendo a carta Sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor Ou me mata o ciúme Bota pra chorar essa sabora, vai Isso é Figo Mota E Tumichote Se é pra machucar, nós machuca, maluco Ruba 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 Essa é a cara do João do Vigo Figo Mota, vai É só dois pra lá e dois pra cá Ruba Eu vi seu coração de pedra virar de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você me agulou no mar cheio de fantasia Você foi mudando da noite pro dia Quando acordou de que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando, perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chordando e adorando meu árvore de volta Oi Que isso Você é filho ou morta Oi Uh Eu vi seu coração de pedra virar de algodão E o teu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você mergulhou no mar cheio de fantasia Você foi mudando da noite pro dia Quando acordou e vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando, perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e adorando meu árvore de volta Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando, perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e adorando meu árvore de volta Você é filho ou morta? Que shot boy esse, hein, Marlon? Vai Alô, meu parceiro Miel Vamos junto, Miel Bora, meu parceiro Miel Cadê o Miel? Rapaz, tô com saudade, Miel Uh Se afirma o moto, então, em shot Alô, galera de Aveiro do Pará Alô, Angel Verge, meu amigo Uh Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E trazer um pão de cheiro, nega Na terra lá em você Bota o seu vestido novo, nega Vamos antes de chover Bota o seu vestido logo, nega Se tira, me dá prazer Quando eu chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando o girassol E dançando pelo sol Te dando um beijo Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite, meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E trazer um pão de cheiro, nega Todo dia eu vinha te ver E trazer um pão de cheiro, nega Na terra lá em você Bota o seu vestido novo, nega Vamos antes de chover E bota o seu vestido logo, nega Se tira, me dá prazer Quando eu chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando o girassol E dançando pelo sol Te dando um beijo Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite, meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Alô meus amigos do Forrozeiros Natos É Figo Bota pra todo o Brasil Já, já Mas olha esse filhado Alcicó Essa é do Miel Olha o sucesso chegando Uh! Do Bichote Alô Buda Alô parceiro Buda, tamo junto Renato Vaqueiro, porra em casa Essa aqui é especialmente pra quem tá longe de casa, hein Tá longe da mãe E eu como não tenho mais mãe Eu quero dedicar essa música a meu pai Que saudade que eu tô de tu, meu velho Espera minha mãe, estou voltando Que falta faz pra mim um beijo seu O alvaro das manhãs, cobrindo as flores E um raio de luar, que era tão meu Um sonho de grandeza, mãe querida O dia separou você e eu Queria tanto ser alguém na vida Mas apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a santona que eu tocava Bota um bule de café em cima do fogão Fogão de lenha, uma rede na baranda Arrube tudo, mãe querida Seu filho vai voltar Espera minha mãe, estou voltando Que falta faz pra mim um beijo seu O alvaro das manhãs, cobrindo as flores E um raio de luar, que era tão meu Um sonho de grandeza, mãe querida Um dia afastou você e eu Queria tanto ser alguém na vida Apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a santona que eu tocava Bota um bule de café em cima do fogão Fogão de lenha, uma rede na baranda Arrube tudo, mãe querida Arrube tudo, mãe querida Seu filho vai voltar Pegue a viola e a santona que eu tocava Bota um bule de café em cima do fogão Fogão de lenha, uma rede na baranda Arrube tudo, mãe querida Seu filho vai voltar Essa é especial Pra garota Rafa Show Pra minha sogra Rita Pro Bota e pra Luzinete Meus amores Os quatro são meus amores Vai Pra ninguém ficar com ciúme Agora vamos tomar cachaça que o negócio acabou Tchau